Aê, Guzeguinha, tá ligado Ó, fala com o trem, brota Tô, Matelão, vem com tudo, zentrano com força Vem com tudo, zentrano com força Oh moça, senta na piroca louca Oh moça, senta na piroca louca Vem, 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 vem com tudo, vem com tudo, gente tá no gol porção Vem com tudo, gente, vem com tudo, vem com tudo, gente tá no gol porção Oh moça, senta na piroca louca Oh moça, senta na piroca louca King Jiguina tá tocando, as menina não resiste Oi, você tá com amigo de putaria 6 Oi, você tá com amigo de putaria 6 Oh moça, senta na piroca louca 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 Vem, 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 vem com tudo, vem com tudo, gente tá no gol porção Oh moça, senta na piroca louca Oh moça, senta na piroca louca King Jiguina tá tocando, as menina não resiste Oi, você tá com amigo de putaria 6 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 Oh moça, senta na piroca louca 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cordo Cordo Cordo